Fala galera 4 Canecos, beleza? Mano, você já teve curiosidade de saber como a gente prepara uma live? Cara, eu, o Seco Mello e a Gi, a gente tem feito muitas lives aqui no YouTube, vocês tem acompanhado tanto aqui no canal 4 Canecos, no canal Conexão Duas Rodas e no Motor Rede. E pra vocês terem ideia, às vezes a gente demora uma semana pra preparar a live. Hoje é domingo e eu vou mostrar pra vocês como a gente preparou a live das motos, conceito da Honda que passou lá no Motor Rede. Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Bom gente, então é o seguinte, o Seco já me mandou aqui as informações das motos pra gente fazer a live de hoje, que vai ser lá no canal dele, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, então aqui a gente já tem aqui, ó, as 10 motos, conceito, com o link de cada uma aqui, esse aqui é o nosso grupo, né, do Esquadrão Flash. Então aqui a gente tem cada link aqui pra gente ler mais sobre a moto, então por exemplo aqui, ó, CB1100R, conceito. Aí vamos abrir o link. Olha lá, aqui já tá falando mais sobre a moto, né, tem foto da moto, da onde ela surgiu, quem que ela concorre, né, tudo mais. Faz algumas informações de motor, onde ela foi lançada, e aí a gente começa a estudar, entendeu? E tudo que um achar sobre a moto, a gente vai colocando aqui no grupo. Fala, ó, tal moto, ó, achei mais isso. Aí a gente vai saber mais sobre a história de cada uma, de onde surgiu esse conceito, qual que é a ideia desse conceito, né? Porque a Honda tem lançado muitos conceitos deles, de moto, eles têm lançado direto, sem muita mudança, sabe? Foi o caso da CB1000. A nova CB1000 veio assim, ela mudou praticamente nada, assim, do conceito dela pra moto final. Então aí aqui a gente tem todas as informações, ó, mais links sobre as motos e por aí vai. Então é, olha lá, mais motos, ó. Essa aqui, ó, o Seco achou só de uma moto, ó, da CB1000R Concept. Olha lá, tem tudo aqui sobre a moto, ó, tudo. Então a gente passa o dia da live estudando. Antes do dia da live, a gente já tá debatendo sobre o assunto, já tá trocando uma ideia sobre as motos, sobre o tema que a gente vai falar. Tudo isso pra passar a melhor informação pra vocês durante a live e poder saciar qualquer dúvida que vocês têm. Falar, ah, nossa, mas e aí? Tipo, ah, não, a ideia da marca é fazer isso, 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 entendeu? É um nicho que eles querem atacar aqui, porque outra tal moto já atinge esse nicho. Então essa é a visão deles, né? A gente quer mostrar qual que é a ideia da Honda, nesse caso, né? Pra fazer esses 10 conceitos pro mercado mundial aí. Estamos aqui agora faltando mais ou menos duas horas pra nossa live. Eu já tô aqui no computador há mais ou menos duas horas estudando e montando todo o roteiro, né? Que eu vou falar. Então aqui, ó, já montei no Excel, vou mostrar pra vocês. Então aqui eu tenho essa planilha montada aqui do Excel. Acabei de montar. E aqui eu consigo mostrar lá, ó. Tem todas as motos que eu vou falar. Tem as fotos das motos aqui, ó, do lado. O estilo, onde foi apresentada a ideia da moto, a proposta dela, as características, né? As principais características da moto, desse conceito, o motor delas e, quando divulgado, potência e torque, né? Aqui, no caso, só duas têm a potência e torque divulgados. Mas aqui eu tenho meio que uma colinha, né? Pra falar e apresentar durante a live. Qualquer pergunta que vocês façam no meio da live, a gente tem esse recurso de vir e procurar aqui nessa planilha que a gente já deixa pré-montada. E agora aqui no banheiro vou dar uma ajeitada aqui no cabelo, na barba, né? Pra gente poder apresentar a live bonitinho, né? Dá uma lavada na cara. Só não precisa passar perfume porque não passa cheiro na live, né? Mas a aparência tem que estar em dia. E hoje eu quero apresentar a live com essa maravilhosa camiseta da Cluster aqui dos meus amigos lá de Brasília. Mandar um salve pra galera de Brasília. E eu estou aqui com essa escova pra tirar os pelinhos aqui, ó. Todos os pelinhos das camisetas pretas. Porque, mano, a camisa preta aparece muito. E isso aqui quando bate a luz, cara, os do softbox lá, nossa, fica demais. Então dá um tapa aqui no talento também. E fechou. Agora eu estou preparado pra live. Só falta comer alguma coisa que eu ainda não comi nada. E agora o senhor Secumelo já montou o link da nossa live. Agora a gente já pode divulgar no Instagram. Aí eu tenho aqui atrás a minha mesinha. Vou montar ali depois o notebook. E já deixo tudo pronto. Iluminação e tudo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso. Isso vem das duas horas da live. E é aqui que a mágica acontece, então, ó. Então vai ser mais ou menos essa aqui a visão do cenário da live, né. E aqui eu coloco, né. Eu tenho essas lâmpadas aqui. Tenho a iluminação de LED aqui das prateleiras, né. Da estante. E aqui no meu cenário eu sempre tento variar os capacetes aqui que aparecem. Às vezes eu deixo o chapéu ali do curso do Rafael Pasqualim também. Porque é como se fosse um troféu pra mim, né. Esse chapéu aqui. Então eu deixo ele ali. Aqui eu coloquei um capacetão Axis. O Diagon. Aqui também temos um Draken. E esse aqui é o capacetão do motoqueiro Fantasma. De quando eu corri na corrida de Minimoto no BMS. Então eu sempre deixo aqui pra... Como se fosse um troféu também, né. Então fica aqui, ó. Tem aqui também a minha sacolinha de ferramentas. Mano, essa sacolinha aqui é muito show. O pessoal da 913 capixou demais. E aqui atrás, ó. Eu tenho quadros de motos, né. Então aqui tem uma CB750F. Cara, né. A famosa Sete Galo toda preparada aqui. Temos aqui uma Sete Galo aqui, ó. Bonitinha. De miniatura. Na caixa. Embaixo dela aqui a gente tem uma H2R. Uma Ninja H2R também. Toda bonitinha na caixa. Aqui, ó. Esse aqui é uma caixinha. Um tubinho que eu ganhei da Triumph. Lá no Salão Duas Rodas. No pool de imprensa. E a gente pôde... Aqui dentro veio bandana, caneta. Veio esse caderninho aqui que eu uso pra fazer roteiros, né. Eu uso. Aqui a caixinha da GEDORI. Que veio o nosso alicate lá também, ó. Do BMS. Esse aqui é um baralho de ouro de Dubai. Aqui minhas ferramentas pra esticar corrente. Aqui em cima a gente tem uma Ducati. Uma 1199. Uma Panigale. Aqui a gente tem um capacetinho. Do Valentino Rossi que eu peguei lá quando eu fui assistir o MotoGP no Japão. Aqui atrás uma Hot Wheels de motinha. E aqui também temos outra Honda. Essa aqui é de 1997. Uma NSR500. Mano, essa moto era dois tempos que corria. Muito louca. Inclusive eu vi uma dela pessoalmente lá no Superbike. No MotoGP. Aqui embaixo eu tenho uns quadros também da Royal Enfield. Que inclusive o Seco Melo. Que tinha me pedido pra guardar. Não pegou comigo e ficou aqui. E aí ficou isso aí, mano. E é isso aí, galera. Então aqui atrás também tem uma CBX 1050. Seis caneco. Que é a moto mais louca pra mim na história, velho. Coisa mais linda. E agora aqui já tá o notebook em um jeito. Na nossa mesa de roda. E aí eu coloco o celular aqui, ó. Bem na hora da live. E olha a gambiarra que eu faço, cara. Deixa eu até vir pra cá. Olha essa gambiarra que eu tenho um potão de Whey. Certo? Desse potão de Whey eu pego um potão de pré-treino. Aí eu pego esta luminária. Uma luminária de... Tipo um... De escrivaninha assim, né? E aí eu peguei esse refletor de flash. De câmera, máquina fotográfica. Prendi aqui, ó. E essa é meu mini softbox. E aqui, ó. Olha como é que ele ilumina bem, ó. Isso aqui salva na live, cara. Salva demais. Então eu ligo na hora da live. E aí a gente pode começar a nossa live. Bom, gente. Seguinte aqui, ó. Agora já estou com o meu estúdio montadinho aqui. E olha quem está ali na telinha, olha lá. Vocês estão preparados pra live? Olha o seco que está arrumando o áudio lá. Eu estou configurando aqui. Eu estou gravando aqui, ó, o seco. Olha lá. Demorou. Pode deixar que eu aviso. Aí aqui é assim. Agora a gente vai fazer um bate-papo rápido aqui pra definir que ordem das motos a gente vai falar. E depois aqui, ó. Já estou aqui com a live aberta. A galera já está começando a entrar aqui e conversar. E agora eu vou chamar aí o Esquadrão, Flecha, Rafa e Gi. Se juntem a gente aí na live. E aí, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Vamos aí pra mais uma live, hein? Boa noite pra todo mundo aí que está assistindo. Graças a Deus. Mais uma live do Esquadrão. Estamos aí, então, reunidos no Domingão. A live era pra ser na sexta. A gente se mudou pro sábado e agora a gente trouxe pro domingo. É isso aí. A gente faz como dá, né? A live é dessa forma. Quase que tu sai hoje de novo. Né? Então, aconteceram várias situações aí. Mas ainda bem que deu tudo certo. A gente está aqui reunido. Atrasou um pouquinho, mas faz parte. Aí, galera. Terminamos aqui a nossa live. Já já vai acabar aqui. Olha lá. Terminou aqui. Acabou de acabar a live aqui no YouTube. E agora a gente tem o nosso bate-papo aqui, né? A conclusão da live, né? Conclusão da live. Como foi? Deixa eu aumentar esse volume. Ela já está no máximo. Só um minutinho. Olha lá. Agora a Giba é no banheiro. É. Mas, galera. É isso aí, então. Como é que a Giba está pilotando com essa de berengala? Não. Na verdade, é que agora eu cheguei bem travada. Aí eu estou pilotando mais ou menos. Eita, mulher. Bom, galera. Foi isso. Então, espero que vocês tenham... Pera aí. Está tudo sujo essa lente. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito aqui no canal Cotocanefes, cara, se inscreve aqui. Se você quiser assistir a live, corre lá no canal do Seco Melo, que é o Motor Rede. Eu vou deixar o link da live aqui embaixo na descrição para você assistir ela sobre todas as motos que a gente falou, todos os detalhes, as dúvidas. Foi bem legal essa live. Me segue lá no Instagram, porque lá eu faço muita enquete. Passo também muito conteúdo legal sobre moto, sobre carro para vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou. E aí